Música Parlamentares e representantes de associações e sindicatos se reuniram nesta segunda-feira na Alerje para o Seminário Regional sobre a Reforma Administrativa. Promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC 32, o evento debateu os impactos dessa reforma para o servidor e para o serviço público. A precarização do serviço público, a redução de direitos, o estrangulamento, o assédio pelo qual passam os servidores já é algo presente. O desmonte já vem acontecendo. Essa PEC é o invólogo final. É assim, é quase que a pá de cal. Esse desmonte significa retirar da população e, na medida que desce a renda, o sofrimento passa a ser cada vez muito maior. Presidente da Frente Parlamentar da Alerje em Defesa do Serviço Público, o deputado Valdeque Carneiro, destacou que a PEC, do jeito que está, quer privatizar o Estado em suas funções essenciais, sob a justificativa do inchaço da máquina pública. No entanto, ele informou que os dados mostram o contrário. Nos últimos 20 anos, por exemplo, houve inclusive um decréscimo do número de servidores públicos se comparado com o aumento populacional no Brasil. O Brasil, inclusive, vem gastando muito, mas muito mais recursos públicos da União com pagamento de juros e amortizações da dívida do que propriamente com a máquina pública. É muito importante deixar claro o que está em jogo. Está em jogo é um processo de desestruturação do serviço público no Brasil, o que corresponde a essa agenda de entrega das riquezas, desnacionalização da economia, de estruturação de um Estado que não terá praticamente papel nenhum na vida social, nem na economia, nem no provimento de serviços e direitos sociais. Reforçando o posicionamento do deputado, o presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro destacou que o Poder Judiciário enfrenta um déficit de servidores. Para ele, a PEC servirá para sucatear o serviço público com um pretexto que não condiz com a realidade. Esse argumento de que a máquina pública está inchada, de que demanda muita verba pública, a máquina pública, é falaciosa. Na realidade, o que temos verificado é por conta da crise financeira que assola não só nosso Estado, mas diversos outros Estados da federação e nível nacional, é que nós temos servidores aquém da nossa capacidade. Nós precisamos de mais servidores públicos para darmos conta de prestarmos aqueles serviços essenciais aos cidadãos. De acordo com o diretor-presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, a PEC também não ajuda em nada a área da segurança pública. Segundo ele, só existe segurança com efetivo e policiais capacitados. Nós não temos efetivos. A Polícia Militar não tem e nunca terá o efetivo para poder dar segurança à população do Rio de Janeiro. Infelizmente, não é só não do Brasil, porque o número de que precisamos é muito mais do que o Estado fica colocando à disposição do povo. Então, ele vem com o discurso de sensação de segurança. Isso é ridículo. A sociedade deveria já começar a protestar isso e cobrar segurança. Para isso, você tem que aumentar o efetivo. Aumentando o efetivo, você tem que preparar melhor e não deixar a corporação ficar sucateada. Para o representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, é preciso fortalecer esse debate para que a PEC seja rejeitada. Ele explicou que, em vez de precarizar o serviço público e transferir serviços essenciais e lucrativos à iniciativa privada, o país deveria votar primeiramente uma reforma tributária. O argumento é de que o servidor público tem muito direito, ou tem muitas regalias, ou não trabalha direito, e isso seria a causa do problema do serviço público. Quando a gente sabe que, na verdade, a causa da precariedade de alguns serviços é por conta do baixo investimento. Antes de qualquer reforma dessas, a mãe das reformas é a reforma tributária. A reforma tributária é que vai definir que estado que você quer, que serviço você pode prestar, que direitos você pode conceder à população. Então, antes da reforma previdenciária, antes da reforma administrativa, antes da reforma trabalhista, tudo isso tinha que ser precedido pela reforma tributária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto